Eu disseis que venho, Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disseis que venho, Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando, esperei no Senhor E queimando o seu rio, meu amor Canto um novo inimigos em meus lábios Um poema em novo ao Senhor Eu disseis que venho, Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disseis que venho, Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrificação não quiseste Eu disseis que venho, Senhor Eu disseis que venho, Senhor Com prazer faço a vossa vontade Então eu vos disseis que venho Eu disseis que venho, Senhor 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 Prazer faço a vossa vontade Eu disseis que venho, Senhor Eu disseis que venho, Senhor